Salve, salve rapaziada, batatão, vlog na voz, pensando mais videozão Oi rapaziada, to realizando mais um sonho da minha vida, né Pela primeira vez to vindo carregar aqui numa usina Segunda vez no tanque, né, primeira vez foi lá com o Mano Bebezão Tamo junto com o Bebezão, tô de experiência aí E hoje vim com o Mano Luquinhas Ele foi ali, tá deixando a documentação pra poder fazer o carregamento do carrão Tô mais ou menos a mesma coisa do outro vídeo, né rapaziada Hoje tamo no Bob, 24280 Um dos primeiros carros aí que eu cheguei a dirigir E vou trazer o videozão aí pra vocês um dia como tanqueiro, né Com espinha abençoada aqui, véi Cê tá doido, amor Trazer um dia como tanqueiro aí pra vocês E bora roxar o nó Depois que ele sair com o carro carregadinho ali, nós voltamos com o videozão Cuidado Olha lá vai meu menino Acabou de chegar do carregamento Tá indo pra balança A balança nessa segunda Nessa terceira casinha aqui, ó Vai pesar o carrão Pegar a nota pra não arrochar, se Deus quiser Cuide Tantando pressão, carregadinho ponto com Até que fim, né Fui de a batatinha Até que fim Tem que ir o rojão aí Tá ligado não? Tá porca já, viu jovem Bora aluguinha Bora ali em busca do Santa Rita City Carregadinho Teve muitas emoções da saída da usina até aqui Eu acabei esquecendo de gravar aí pra vocês Mas bora por cá Bora ali em busca do Santa Rita City Rola alguns desenhechos por ali Quem pula é ela, viu? Você tá doida Cuide a cuide Chegando aqui no primeiro posto Vai rolar o desenhecho, viu? Fique tranquilo Eu falei, Luquinha, pressão Cuide a cuide Encostando aqui pra fazer o desenhecho Pegando as mães aqui Pegando as mães A gente tá inquisinho aqui Vocês podem ver Vai rolar o desenhecho Agora Cuide Aí, rapaziada Luquinha já fazendo descarregamento Já me dando uns toquezinhos aí Tá o par Cuide a cuide, viu? Primeiro tanquezinho 5 mil litros Primeiro tanquezinho descarregado Só motivo de arrochar Agora pra segunda entrega Vai ficar mais um tanque de 4 E um de 3 Na segunda entrega E o restante vai ficar pra sapé Show? Então bora arrochar Fique tranquilo Primeira já foi pro chão, viu? Sei nem quem é Mas é isso mesmo É o menino do posto lá Que vai receber Ah, foi show Partiu a segunda? Cuida Cuida a cuida, viu? Pega no estoque Quem sabe Patatão vira um tanqueiro um dia, né? Vai de a sério Vai de a sério Vou dar vontade de papai Não tem a fé que eu tenho plano Vou dar vontade de papai do céu Dá sério Vai rompendo Vai rompendo Vou descer ali no tal do Santa Rita agora Chegamos, viu? Chegamos no Segundo de antes Ele só sabe fazer isso O dia todinho Eu não tô dirigindo Eu não posso estar jogando baralho Comprar um dominó Pra nós jogarmos na próxima vez Mas é um dominó E uma cerveja Não, cerveja pode não Só depois que chega em casa Só depois que ele chega em casa Que pode beber Cuida É uma carreta Vai lá de frente Que esse carro aí Pro cabra ficar com medo E sair daí É Meu dinheiro é vadir É zero aí Pena Tá aí Só puxa o bagarro Tu é doido Cria um desse caso Só pra eu ficar alisando ele A noite todinha Fica pra 10 Jogar pro chão Fica tranquilo Descarregando a última aí Jogando pro chão Cuida Aí rapaziada Finalizando mais o videozão Carrão já guardado aí Só motivo de agradecer a Deus aí Por mais um dia, né E agradecer por todas as oportunidades Que o papai de salvei nos lendo aí Cuida Até o próximo videozão Tchau Tchau